E um criminoso que usava as redes sociais para debochar da polícia e fazer propaganda da venda de drogas foi preso no Rio de Janeiro. Estava foragido havia cinco anos e desafiava a justiça publicando os vídeos na internet. Eu mostro a minha cara mesmo, vocês sabem que eu sou maluco. Com as gravações, ganhou fama e um apelido. Malandrex do Jacaré. Em alusão à comunidade de origem, o jacarezinho na zona norte do Rio de Janeiro. Nos vídeos, costumava posar com armas de grosso calibre. Eu quero morrer, entra na minha retinha aqui, tá? Eu sou maluco. E até como garoto propaganda do tráfico de drogas. Dobre a direita, vem pegar o de 10, ou você pode vir no de 20, que é a melhor qualidade. Ironicamente, graças à notoriedade alcançada, o criminoso acabou reconhecido e preso pela polícia civil. Ele, às vezes, fim de semana, sexta-feira, ele mandava espalhar o boato que ele tinha sido morto, para reaparecer na segunda-feira e, assim, com a curiosidade das pessoas, ganhar mais likes. O influenciador do mal era ativo na internet. Numa rede social, era seguido por mais de 50 mil pessoas. No começo deste ano, a fama do criminoso ultrapassou a rede mundial de computadores. E veio parar na TV. Ele não era um blogueiro, ele era um, quanto mais praticantes de crimes na rede de internet, reflitam sobre isso e parem de seguir. Para que isso não vire exemplo, não vire moda. Algumas reportagens que nós apresentamos para você, fica até difícil de acreditar, como nesse caso. Vamos lá.